Salve, galerinha da Fruta Doce! Hoje eu vou falar sobre a escala de Mi. Essa escala é um pouco mais complicada, mas a gente acostuma com ela. Bora lá! Bora lá! Mi. Fá sustenido. Sol sustenido. Olha como é. Lá. Si. Dó sustenido. Como eu falei, está com só as duas e aqui vazio. Ré sustenido. Olha só. Tapa tudo. Deixa essa aqui vazia. Embaixo não tapa, ok? E Mi. Agora, esse Mi aqui, aqui atrás, o buraquinho é só a metade, ok? Esse Mi. Aficaço. E aí. E aí. E aí.